Fala galerinha, aqui quem fala é o Vídeo Orgóficeiro dos Wynia mais um vídeo bem galera Dessa vez estou trazendo mais um vídeo para o canal de Skyward Galera, porque eu estou nesse servidor do Lifebot? Porque aquele servidor lá que eu falei que funciona as maçãs lá Que eu gravei o Mono Skyward Aquele servidor não está mais aparecendo para mim aqui Mas outro dia vai aparecer, que vai ser domingo, talvez apareça aqui o servidor Mas, nossa, por que você não está jogando aquele lá que foi o Mono que você gravou? Porque galera, aquele lá não está pegando para mim, entendeu? Então eu não estou jogando, beleza? Em domingo talvez pegue e apareça ele, porque não está aparecendo aqui o servidor para eu entrar, entendeu? Então eu não posso entrar nele se não aparecer, beleza? E não é o de time que vocês estão pensando não, tá? Vou dar barra register nesse, porque eu já era logado, só que eu desloguei Não sei o que aconteceu, eu não consigo me logar, legal Não consigo me logar, galera Não consigo registrar Doze, será? É coffee, né? Doze coffee, eu acho que é coffee É coffee Agora o servidor para mim é coffee, entendeu galera? Vou entrar aqui, beleza Você já conhece o LifeBot, galera E aquele que eu lancei ontem, 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 ontem Ontem, não, ontem não foi SkyWars Não, ontem foi Acampados É... Segunda-feira, galera Eu lancei o novo episódio de SkyWars E é aquele servidor que eu tô falando Que não tá aparecendo pra mim, galera Entendeu? Então tá meio complicado Porque eu não tô conseguindo descer nessa merda aí Consegui Eu tenho um kit aqui, ó Com espada, só É... Mais ou menos, né? É bom É mais ou menos Porque eu não preciso pegar a espada, né? É mais ou menos, galera E amanhã, galera, vai ter De novo o Farton O terceiro episódio de Farton Galera Aconteceu um negócio muito extremo Muito... Não legal Mas chato no mesmo tempo A minha... Aquela base que no segundo episódio eu mostrei Foi destruída, galera Foi destruída Com uma fake aí E aí eu... Aí talvez o Renan não grave comigo Porque o Renan tá meio que... Ele tem outro servidor de Farton Então eu não vou gravar esse servidor do Renan Porque é chato dele Vou gravar esse mesmo Eu vou continuar na fake? Não Claro que vou Não vou continuar na fake Tem uma diferença muito grande Eu não... Grande Eu não vou Eu não vou Ficar com os caras, né? Porque os caras é complicado Ficar com eles Aí matei o cara Para de falar do Fartons que o Fartons é só amanhã Agora caiu Nossa... Nossa... E... 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 Agora... A bolinha não funciona O cara é muito bull Galera... Se eu estiver gravando aqui E aí... Tipo... Eu parar Tipo... Como assim parar? Para acabar o vídeo Eu entrar aqui no manicote de novo Quer ver? O servidor vai estar lá Nossa... Que vai dar um ódio Se tiver, né? Se tiver Olha esse... Brindina Brindina Oi Beleza Eu só estou enchendo o saco mesmo Para eu pegar Para eu matar E vamos embora Tá... Tá... Vamos... Não é comigo Tá... Tá... Eu vou tirar esse chá Que fala muito palavrão Eu não gosto disso Eu vou por aqui Eu vou ficar encostado aqui A mulher pode me derrubar Ela vai querer Não... Claro Vai querer me derrubar Mas não vai conseguir Porque tem bocas E ela vai ter Querer empurrar mais Empurra Com certeza que a mulher Que nem... A mulher tá aqui A mulher tá aqui Ferrou, galera Tem um vipão aqui, galera Ferrou muito Ferrou muito, galera Tem um vipão aqui Eu não sabia Que tinha Tem um vipão aqui Vou tentar fazer o quê? Tentar pular Pra esse bloco Beleza Opa Time, time, time Time aí Time aí Seu... Ai Morri, galera Não deu pra matar o cara E como... Eu acho que eu tô com kit Eu acho que eu tô... Eu sou vip Deixa eu escrever aqui Não, não sou vip Não, não sou vip Eu vou escolher o kit arco Vamos ver se vai, né? Vamos ver... Vai... 3... Jogo em ver 3 Eu odeio esse mapa, galera Eu odeio muito esse mapa Galera Se inscreva no canal Se você não for inscrito E deixa seu like Beleza Vocês podem ver aí A capa do meu... Do meu canal Eu mudei a foto Porque aquela Eu não gostei muito E... E... Tô com a espada, galera Então... Eu meio que eu sou... Eu sei que queria Quando eu era vip Eu apertei Sem querer Sem querer Nesse kit Eu tô ficando E quando eu virar Vip de novo Eu posso escolher Kit pra ficar Eu quero o arco, né? Claro, né? Eu quero o arco Galera Eu tô vendo, galera Que Sky Wars Fátion Sei lá Não tá... Nossa, eu quase caí Filha Tá Cai, mano Nossa, mano Nossa, galera Mas vamos pra outra partida Mas como eu tava falando Ó, Portuga Oi, Portuga Eu não tiro uma selfie, não, né? Claro que não Porque você não é Portuga de verdade E, galera Como eu tava falando, galera Que... Não lembro Puta merda Eu não lembro Que que eu tava falando Tá Talvez eu vá pra BGS Talvez não É, eu vou pra BGS Com certeza, galera E tá... Ah, lembrei Eu vou... Eu... Tô jogando forte Os Sky Wars gravando Aí eu tô vendo Que ninguém tá... Ai, que ninguém se inscreve Ninguém tá... Ninguém vê o vídeo, galera Isso... A minha cara é de triste Tá dando... Tá dando tristeza Tá Então eu quero mais Galera Uh, uh, uh Galera Uh Vai, Fê Abre Aí abriu Já tinha... Nossa, eu sou muito crack Abriu bem na hora Que eu quebrei o negócio Mano Nossa, isso é um kit meio... Só vem com a espada de anion De ferro Na verdade É, dane-se Pode ser qualquer Eu quero ficar Fudinho Não, fudinho Mas também é complicado Ficar nesse servidor Quero pelo menos Ficar com anion Já uma coisa boa E eu quero... Eu quero... Eu quero muito... Nossa, esse bloco Não consegui chegar no meio Né, galera Eu quero... Não, nossa Eu tenho espada, galera Eu pensei que eu não tinha Porque é um kit Eu não consigo me achar Com esse kit Que eu tenho espada já Beleza E também, galera Eu preciso de... Ah, eu ia falar espada Só que eu já tenho Então não preciso... Então não é nada demais, não O cara da saída, galera O cara da... Galera, aquele servidor Que foi segunda-feira Que eu lancei, né O nono episódio Naquele servidor, galera Meio que foi... Meio que... Tipo... Eu gosto daquele servidor Então eu só vou trazer aquele lá Só que eu tô trazendo esse Porque aquele lá Não tá aparecendo A... Não tá aparecendo pra mim E eu morri Eu morri, galera E bem, galera O vídeo vai ficando por aqui Já deixa seu like Se você não for inscrito No canal Se inscreva, galera E amanhã vai ter fachons Vai ser o terceiro Nossa, terceiro Sim, terceiro episódio Aqui do canal E esse é o décimo Assiste o de segunda-feira, galera Que foi aquele... Que foi aquele servidor Que funciona a maçã Que eu só vou trazer Nossa, um creeper Vai me explodir Só trago aquele servidor Sai, creeper Só trago aquele servidor Só que eu tô trazendo Lifebot Porque aquele não quer pegar E o de time Eu não vou trazer mais Então, galera Tchau 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 Tchau